Olá, tudo bem? Meu nome é Camite. O filme estreia em 2023 é o filme Barbie, um filme de comédia e fantasia. O filme é estrelado pela Margot Robbie, Heer, Gossley, como Barbie e Ken. Respectivamente, Barbie parte para o mundo real em busca da verdadeira felicidade. O filme da Barbie é baseado na franquia de bonecos. O filme da Barbie é baseado na franquia de bonecos Barbie, produzida pela empresa multinacional Mattel, sendo o primeiro filme da franquia em formato live action, depois de uma série de filmes de animação, diretos para digital, videodiscos e uma série para televisão. Em séries de televisão, Barbie o filme custou 145 milhões para ser feito. 155 milhões, o filme tem uma crítica muito positiva no site Hotamatoys, site crítica de 90%. Teve crítica positiva para o filme Barbie, estreia em 2023, que é a Margot Robbie, Heer, Gossley, você que trouxe a notícia, a informação, teve fan? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.